Sorry, sorry, guys, on that side, just a quick one. This is a really important thing I'm going to say now. Uma coisa muito importante que eu vou dizer agora. Muito importante é a coisa que eu diria agora, irmãos. Now, this is a really, really important thing. First of all, we have to be really grateful for having... Deixa só eles falarem aí, que isso que eu tenho a dizer é muito importante mesmo. Acabou, está aí, tranquilo. Tá? Posso... It's a quick speech, but this is very important, what I'm going to say now. It's just because guys like this and Razor, here, guys like this, make this happen. First, we have a space here that is representing the old foundation of hip-hop. You get what I'm saying? We are here for the same thing. And this guy, he built all of these that were here, and he make for us bring this foundation of the hip-hop, the DJ, b-boy, graffiti. You can find MC, everything is here. Thanks to guys like Razor and this guy here that put this place together for us to enjoy. So make some noise for him, please. Yes, definitely. Definitely. Now, I'm just saying because in times like this, it's not easy to find a place where we can have all together for the same reason. We've been here almost seven hours listening to Scratch, and everybody is amazed about Scratch. We are doing Scratch with our soul. You get what I'm saying? So people feel that, especially, I'm going to say again, because recently I have a argue with my wife. I was producing, and I was doing this face, and she said, why you do that ugly face? It's not the ugly face. It's a feeling face. It's a feeling face. You get what I'm saying? And then you go, maybe I'm not producing the right thing. Yeah. But then you get here, and you look around, and you see everybody going like, and you go, I'm in the right path. So, thank you very much. Obrigado por este momento. Façam barulho! Yeah! E é com grande prazer que eu vou apresentar o nosso próximo convidado, Alex Platô! Ok? Está aí. Ok? Come to the stage. Vocês vão ter aqui uma coisa agora, que é este gajo é pesado. É pesado. Tanto que vocês vão ver isto aqui. Come here, come here, come here. Ok, we gotta... No, no, no. Take the jacket, bro. Take the jacket. Seriously. Gotta take the jacket. You guys gonna check now. Oslo Flow! Yeah. Isto é porque eles têm uma particularidade, que o Flow deram um nome à cidade deles, porque eles têm um scratch, que é mesmo da cidade deles. So, façam barulho para Oslo Flow Alex Platô! S Safaral Lovar! Abs va! S Safaral Lovar! Feb automata! S Safaral Lovar! Calma! Tchau! Oslo flow, Alex Plato! This is DJ Alex Playtime I slow float I slow float I slow float I slow float Red by the R DJ Bring the rockets Like some mad motherfuckers Bring the rockets Like some mad motherfuckers Bring the rockets Bring the rockets Like some mad motherfuckers Bring the rockets Bring the rockets Bei the rockets Like some mad motherfuckers Bring the rockets Tchau. 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 Não, 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 não. Two minutes, ok. Como eu vos disse, isto já é uma coisa já de outro nível. Toda a gente tem o seu nível, mas como eu disse, Oslo Flow, eles têm uma cena própria que é o flow deles, tanto que quando estavam à procura do nome para a crew, o nome que deram foi Oslo Flow, que é o scratch que identifica a cidade deles. Enema, Enemate. Yeah. Ambezi, seguro. Faça um barulho. A malta já deve estar a pensar que este gajo fala demais.